Fala galera, mais um vidinho do casal Cod e hoje eu vou mostrar pra vocês como a Bela dirige. Super bem eu dirijo, eu dirijo super bem. Estamos voltando, embora pra casa. A direção tá quente, o carro tá lá no sol. Tava no sol, agora eu vou mostrar pra vocês galera, 20 por hora. 20 por hora galera. Só pra vocês terem uma ideia, a distância da casa dos pais da Bela pra nossa casa é de 15 quilômetros. Normalmente a gente demora quanto tempo dela pra chegar? Não é 15 quilômetros. É 15 quilômetros, demora uma hora e meia. É, porque hoje eu estou segurando. Na terra. Vixe, que vagarzinho. Estou indo embora aqui curtindo um verde, né amor? É, a natureza. A natureza. Olha como o céu tá lindo, ó. Depois de... Azulzinho, olha lá. Depois de uma excelente virada de Natal. Foi muito bom, né amor? Um jantar maravilhoso, um almoço maravilhoso. Mostrando pra vocês aí um pouquinho da nossa rotina. Agora nós vamos pra nossa casinha. Estamos indo embora, pra nossa casinha. Fazer uma faxina, pegar o... Não, faxina hoje não. Tem que pegar o Pipinha e a Peque. Minha mãe e meu pai, o velho da lancha, foi pra praia, galera. E deixou os cachorros aos nossos cuidados. Tem que buscar eles pra morar, dar comida. Agora, a gente vai buscar eles. Se você colocar aí pelo menos uns 40 por hora aí, né? Porque... A hora que chega a nossa foto, eu vou voltar pra casa. 20 por hora tá... Olha aí, galera. Como é bonito aqui, ó. Onde os pais da Isabela moram. Ó. Pra quem quiser espairecer a cabeça, ó. Se tinha aqui, seria legal, né amor? Nossa, seria da hora. Olha o setinho aqui. Aí a gente pega essa trilha aqui, ó. Pra ir embora. Bem aproveita, né amor? Bem barulhenta, né amor? É. Ó, o buraco. Pelo amor de Deus, ó. Acelera esse trem aí, que a gente tá com um pneu novo agora. Você não me apressa, não. Agora a gente tá com um pneu novo, pode acelerar. Da próxima vez, eu tomo e você dirige. É, galera. A Isabela tá dirigindo porque o Gui aqui tomou umas de leve. Só na pinguinha, ó. Aquela pinguinha que a Bela ganhou, né? Mas podia ver um bichinho aqui passando, né? Pra filmar. É, ser bonitinho, né? Pessoal, deixa no comentário aí, ó. Aonde vocês acham que o pai e a mãe da Bela moram, ó. Pelo... Olha aí, ó. Pela estrada de terra, o mato. É uma cidade bem gostosinha, né? A cidade sabe de quem? Dovo Amésio. Agora aqui dá pra acelerar um pouquinho. O pessoal que gosta do Amésio, marca eles aí pra gente fazer um vídeo com eles, tá? Aí, ó. O trem passa aqui, ó. Vou mostrar que passa mais devagar, Isabela, aí, ó. A linha do trem aqui, galera, ó. Aí, ó. A linha do trem, tá vendo? E essa é a nossa rotina pra ir embora. Pra quem gosta aí, ó. Se inscreva no canal. O pessoal anda de bicicleta aqui, né, amor? É, uma coisa que eu acho que eu nunca vou fazer na vida é andar de bike, ó. O pessoal gosta de andar de bicicleta aqui, ó. É uma... Ó, pista bem... Apesar aí que até pra carro aqui é bom. Oi? Até pra carro aqui andar é bom, aí, tá vendo? É bem... É bem gostoso, ó. Galera, se inscreva no nosso canal, deixa seu like. E ativa o sininho. Ativa o sininho. Aonde você vai, Isabela? Ela tá saindo da pista, meu Deus do céu. Nossa. Ui, é sonho. Aqui não tem muito buraco. Um buraco. Mas tem um... Então vai. Ó. Um, dois, três, e agora ela... Olha lá, isso que ela gosta, tá bagunça, ó. Devagar. Nossa. Pode voltar agora. Eu quero que volte. Agora eu não vou parar de filmar. Só se você tentar passar ali daquele lado. Mais em cima da frente, meu irmão. Não, da ré, da ré, da ré. Aí você vai passar ali do lado, ali, ó. Tá? Galera, deixe seu like. Calma aí, Isabela. Ativa o sininho aí e acompanha a gente. Tá bom? Boa, isso é o nosso...